A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes. A comunicação não violenta, CNV, é um poderoso modelo de comunicação. É um modo de ser, de pensar e de viver. Seu propósito é inspirar conexões sinceras entre as pessoas, de maneira que as necessidades de todos sejam atendidas por meio da doação compassiva. Podemos dizer que a comunicação não violenta é o idioma da compaixão, mas, na verdade, ela é uma linguagem da vida na qual a compaixão surge naturalmente. Este modelo nos ensina a expressar o que está vivo em nós e a enxergar o que está vivo nos outros. Quando compreendemos o que está vivo em nós, podemos descobrir o que fazer para enriquecer essa vida. Amigo ouvinte, inicie agora o programa Café Literário pelas Ondas Fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes e aqui compareço todas as semanas com muita alegria para apresentar o programa. Nós acabamos de ler um trecho da obra Vivendo a Comunicação Não Violenta. Como estabelecer conexões sinceras e resolver conflitos de forma pacífica e eficaz. O seu autor é Marshall Rosenberg, já conhecido aqui no nosso programa. Esta é uma obra que foi lançada no ano de 2012 nos Estados Unidos e chegou ao Brasil este ano, 2019, pela editora Sextante, do Rio de Janeiro. É uma obra excelente como as demais do autor Rosenberg e especialmente falando a obra se revela bastante interessante porque além de dar uma visão geral da proposta da CNV ele vai falar das aplicações bem práticas desse modelo a alguns contextos de vida. E para falar desse livro, apresentá-lo na sua visão geral e particularizar um capítulo que é o que se refere à educação compassiva dos filhos nós convidamos uma amiga que também é psicóloga e se dedica à prática da psicologia clínica em consultório que é Denise Pupato que aceitou o nosso convite mais uma vez para estar aqui conosco no programa Café Literário e hoje abordando o livro em questão. Eu desde já agradeço a Denise pela sua colaboração e deixo então a palavra para que ela conduza até o final do programa a sua abordagem. Com a palavra Denise, seja muito bem-vinda. Amigos e amigas, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro é com muita alegria que hoje estamos aqui juntos fazendo uma sintonia de amor agradecendo a oportunidade ao nosso querido amigo Henrique Fernandes para falarmos um pouquinho desse livro trazermos trechos importantes dessa literatura que fala tão bem de relações humanas que fala que é possível melhorarmos as nossas relações se olharmos para a forma como temos comunicado com o outro é muito importante nesse momento de tanta turbulência onde a comunicação anda tão travada não é querido amigo e amiga nós sabemos que hoje passamos por um momento especial no mundo no mundo inteiro e se olharmos para as nossas relações pequenas percebemos o quanto que diante da teoria de Marshall temos apresentado uma comunicação muito mais violenta do que desejaríamos não somos entendidos e atendidos e não atendemos e entendemos o outro então para podermos falar um pouquinho sobre esse aspecto que Marshall se debruçou há algum tempo nós trouxemos como o Henrique já anunciou o livro Vivendo a Comunicação Não Violenta como estabelecer conexões sinceras e resolver conflitos de forma pacífica e eficaz Marshall, como eu disse já traz essa linha de pensamento de uma forma muito educativa muito pedagógica porque ele nos dá exemplos práticos de como podemos melhorar e quais são os aspectos que dificultam a comunicação e de que forma nós poderíamos colocar uma comunicação compassiva esse estado compassivo natural de que Gandhi já vem já vinha nos sinalizando há muito tempo isso não é novidade e Gandhi falava desse estado compassivo que é quando a violência se afasta do nosso coração aqui a linguagem e as palavras afetam diretamente a capacidade de nos mantermos compassivos e assim podemos exercer um papel muito importante na construção de um lugar um mundo mais favorável a uma troca humanizada uma troca não conflitiva e a CNV que é essa comunicação não violenta ela vem para fazer com que nós possamos sair de respostas automáticas respostas que nós damos sempre as mesmas são respostas repetitivas né para uma consciência da nossa resposta para que possamos baseado naquilo que pensamos sentimos possamos colocar em prática através das necessidades tanto as minhas quanto as do outro para que essa comunicação possa fluir e no sumário do livro ele dá uma breve introdução à comunicação não violenta no item 1 ele fala sobre podemos dar um jeito como resolver conflitos de forma pacífica e eficaz no capítulo 2 amar você sendo eu mesmo guia prático dos relacionamentos extraordinários no item 3 superando a dor entre nós cura e reconciliação sem concessões 4 o propósito surpreendente da raiva para além do gerenciamento da raiva como encontrar sua virtude criando filhos com compaixão que vai ser o item onde nós vamos falar no segundo encontro um pouco mais como educar seu filho de acordo com a comunicação não violenta espiritualidade prática reflexões sobre a base espiritual da comunicação não violenta e ele ainda dá algumas dicas de leituras que são também recomendadas para ampliar essa visão que ele nos traz então nessa breve introdução ele nos diz que a comunicação não violenta é um modo de ser de pensar e de viver seu propósito é inspirar conexões sinceras entre as pessoas de maneira que as necessidades de todos sejam atendidas por meio da doação compassiva ela nos inspira a nos doarmos de coração e também nos ajuda a nos conectarmos a nossa divindade interior e ao que existe de mais vivo dentro de nós vejam que em nenhum momento Márcio fala sobre religiosidade mas ele fala que podemos quando nos inspiramos a nos doar de coração ou seja quando nos abrimos para o outro dando o nosso melhor a partir do momento que nós observamos o que permeia os nossos sentimentos quando entramos nessa conexão conosco mesmo para depois entrarmos em conexão com o outro e dessa forma de forma honesta amadurecida nos conectarmos honestamente com o outro amorosamente podemos também conectarmos com a nossa divindade interior ele está nos dando a dica de que encontramos em nós todas as respostas que existe algo superior e que é preciso sair do eu sair desse egoísmo de ter as suas necessidades e essa necessidade eu coloco entre aspas será que são necessidades mesmo Márcio fala muito disso no livro primeiro passo um dos passos para nós entendermos aquilo que nós necessitamos ou aquilo que simplesmente nós desejamos será que são necessidades será que eu estou falando de necessidade ou será que quando eu estou falando com o outro eu estou falando através de uma solicitação colocando a minha vontade naquela situação eu tenho que ser recompensado eu tenho que ser agradado ou será que eu estou falando de necessidade ele continua dizendo podemos dizer que a comunicação não violenta é o idioma da compaixão mas na verdade ela é uma linguagem da vida na qual a compaixão surge naturalmente em todo momento ele coloca a compaixão essa virtude que nós sabemos que precisamos cada dia mais colocar em prática na nossa vida o primeiro passo é a autocompaixão precisamos reconhecer essa virtude também desenvolvida para colunjo se nossa comunicação nunca se fará uma comunicação verdadeira ninguém pode dar ao outro aquilo que não dá a si mesmo isso é uma ilusão meus amigos isso é uma ilusão então na verdade nós precisamos encontrar essa comunicação através dos passos que ele nos ensina e que nós vamos falar já já desses passos ele fala também que é preciso que possamos entender melhor o que há nos seres humanos que leva algum de nós a nos comportarmos de forma violenta e abusiva depois queria entender melhor que tipo de educação é útil às nossas tentativas de permanecermos compassivos que acredito ser a nossa natureza mesmo quando os outros se comportam de forma violenta ou exploradora vejam bem ele em nenhum momento ele diz que nós temos que ser compassivos até um certo ponto que foi assim que aprendemos é uma cultura do não leve desaforo para casa você está sendo muito é bobo com os outros e esse fato nós vamos apurar um pouco melhor no seu texto quando fala da compaixão com os filhos e nós podemos já começar a pensar sobre como nós temos educado os nossos filhos para entrar em relação com as outras pessoas com as outras crianças percebemos hoje o mundo repleto de devoluções de expressões vingativas os pais costumam dizer respondam na mesma altura façam com o outro se ele fizer você faça também não seja bobo não venha para casa chorando quanto de nós já ouvimos alguns falarem assim essa forma de educar não é uma forma compassiva já se ouviu isso muito no passado nós sabemos que estamos impregnados disso mas precisamos fazer essa mudança para podermos ter relações mais compassivas precisamos mudar a nossa forma de agir sem criar expectativas de que o outro vá mudar a proposta aqui é de mudança íntima e é sempre assim sempre será nós nunca iremos falar de reforma exterior de reforma do outro a reforma sempre é íntima é de cunho pessoal nós não vamos mudar ninguém mas a minha forma de agir certamente irá contagiar muitas outras pessoas e essa é uma das questões que Marshall coloca no seu livro essa forma de viver de agir de mostrar suas necessidades e também de não cobrar que o outro entenda naquele momento que ele precisa mudar a sua forma de comunicação que a gente possa permitir que o outro seja aquele que ele é nesse momento onde ele está o processo da comunicação não violenta mostra como expressar sem disfarce quem somos e o que está vivo dentro de nós então quando nós começamos a fazer esse processo muitos de nós vão se permitir a surpresa de entrar em contato com aspectos que não são tão agradáveis assim em nossa personalidade ou seja ao iluminar a forma como eu me vejo lidando com o outro eu posso e mereço mudar aspectos que não são positivos que não são funcionais nessa relação ele enfatiza que essa abordagem que é uma motivação para agir com compaixão e não o medo a culpa a vergonha a censura a coerção ou ameaça de punição muitos foram educados dentro de aspectos de punição de critérios do tipo se você fizer eu te dou se você não fizer eu vou te punir muitos de nós e qual é a proposta de Marshall é mudarmos essa forma de relação em outras palavras trata de conseguir o que queremos por meio que não fiquemos arrependidos depois Marshall nos fala de quatro etapas as principais partes do processo da comunicação não violenta olha que bacana meus amigos não pensem assim poxa Denise será que eu vou dar conta dessas quatro dessas quatro etapas quando eu tiver me deparando numa situação mais difícil talvez a gente não reconheça de início é um trabalho a longo prazo mas ao fazermos uma revisão do nosso dia das nossas relações podemos observar assim poxa justamente naquele aspecto que Marshall nos fala eu acho que eu deixei de prestar atenção nisso ele fala que devemos seguir quatro passos o primeiro observação o segundo é o sentimento terceira necessidade o quarto é o pedido então ele fala que devemos fazer a observação da situação sem julgamento falar dos sentimentos que envolvem como eu me sinto a emoção sensação e não pensamento ou seja não é o julgamento de que eu estou daquela situação eu falo da necessidade daquilo que eu preciso do que eu valorizo e por último eu faço o pedido as ações concretas que eu gostaria que fossem tomadas nos parece assim quase que Denise eu não vou dar conta disso mas é possível no dia a dia em exemplos simples na nossa família quando nós nos deparamos com situações mais difíceis nós começamos a nossa fala julgando dando nomes você nunca é capaz de fazer isso você não faz aquilo você é relaxado você é displicente você não é responsável sempre dando qualidades adjetivos negativos e aí essa forma de comunicação ao invés de abrir os nossos canais ela cria uma barreira todos nós quando ouvimos alguma coisa do outro que já vem de forma negativa nós fechamos os nossos canais então se nós iniciamos fazendo uma observação o que eu vejo como eu me sinto qual é a minha necessidade aquilo que eu preciso como diz Marshall ou aquilo que eu valorizo ele chama de valorização nem sempre é algo que eu estou precisando mas o que eu valorizo e por último faço o pedido e eu acho que uma das etapas principais dessa comunicação é a primeira porque ela fala de um não julgamento então para colocar esse processo de resolução de conflitos em prática nós temos que abandonar totalmente aquela meta aquele objetivo de levar os outros a fazerem o que queremos exatamente nesse momento é que nós não estamos dando conta de uma comunicação compassiva em vez disso nos concentramos em criar condições para a necessidade de todos para que elas sejam atendidas essa essa etapa da comunicação ela faz com que nós possamos entender e atribuir a causa do conflito que nós habitualmente temos com o outro não ao que o outro é a forma como ele deveria ser mas exatamente a forma como eu olho para o outro muitas vezes esse conflito nos leva a olhar para o outro como adversários como alguém que está sempre errado apesar de vocês poderem nós fazemos essas reflexões sim existem situações em que as pessoas se colocam como adversários não importa como o outro esteja se colocando nós estamos falando aqui de uma mudança de postura nossa não de uma mudança de postura do outro então Marshall continua falando que infelizmente descobri que pouquíssimas pessoas são ensinadas a expressar as próprias necessidades em vez disso somos ensinados a criticar insultar e nos comunicarmos de um modo que nos distanciamos um dos outros em consequência não conseguimos encontrar soluções para os conflitos então quando nos deparamos com as pessoas mais difíceis nós temos que ter em mente que toda necessidade poderá ser atendida mas ela pode ser entendida percebam a sutileza a beleza que Marshall nos traz a leveza com que ele nos mostra que a nossa necessidade é real ela existe ótimo eu expressei compassivamente mas eu tenho que ter consciência de que nem sempre ela poderá ser atendida e que o nosso bem-estar psicológico e espiritual aumenta quando a nossa necessidade de compreensão apoio franqueza e significado ela é entendida mas talvez ela não possa ser atendida essa abordagem a resolução de conflitos que estou descrevendo diz Marshall exige que além de aprendermos a expressar nossas necessidades também ajudemos os outros a esclarecer as deles porque quando nós não conseguimos é aí que começam as guerras podem ser pequenas ou de enormes proporções quando eu me expresso pessoalmente ou através das redes sociais que é o nosso grande desafio hoje de forma a não ser compreendido a não ser uma expressão compassiva certamente isso trará muitos conflitos até guerras conflitos sérios que hoje nós reconhecemos em pequenos núcleos familiares que são os nossos núcleos familiares os nossos pequenos grupos aonde muita desorganização por conta da linguagem onde pais não conseguem expressar suas necessidades não são entendidos e os filhos que também não são ouvidos até porque a ideia de que filho tem que obedecer o filho precisa ser ouvido se nós esperamos que eles sejam homens de bem tenham a consciência da necessidade dessa expressão compassiva precisamos colocar em prática comunicação não violenta com nossos filhos e assim nós vamos deixando em aberto o nosso a nossa compassividade com os nossos filhos para o próximo programa estaremos juntos desejando a todos que fiquem em paz com as reflexões de Marshall para podermos melhor atender as nossas necessidades e a dos outros muita paz meus amigos e amigas denise muito obrigado pela sua colaboração é sempre uma alegria muito grande poder te ouvir e aprender com você amigo ouvinte aqui nos despedimos desejando a você muita paz segue o whatsapp do programa para as suas mensagens 219-8815-1965 até breve a rádio rio de janeiro apresentou o programa café literário produção e apresentação Henrique Fernandes Rádio 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 Rádio